A clarividência é uma virtude que se adquire pela intuição, mas sobretudo pelo estudo. E tentar ver a parte do presente que se projeta no futuro. Descolonizar é olhar o mundo com os próprios olhos, pensá-lo de um ponto de vista próprio. O centro do mundo está em todo lugar. O mundo é o que se vê de onde se está. O olhar sobre a primeira globalização vem das viagens de descobrimento e conquista. Os imensos territórios conquistados não estavam desocupados. Em apenas um século, entre 1500 e 1600, dos 80 milhões de nativos existentes na América pré-colombiana, 70 milhões foram exterminados. Duas mil línguas desapareceram com eles. Tupis, Quétuas, Maputes tiveram seus territórios ocupados e demarcados arbitrariamente, ignorando-se povos, culturas, línguas, religiões, para facilitar a dominação e o saque de suas riquezas. Os 10 milhões de africanos transplantados para o Brasil, depois de séculos de escravidão nas plantações de cana, de café e nos garimpos das Minas Gerais, ficaram abandonados à própria sorte. A primeira globalização do colonialismo se caracterizou pela ocupação territorial. A segunda globalização começa no fim do século XX, marcada pela fragmentação dos territórios. O século XX foi o século das revoluções. As revoluções tecnológicas transformam as novas conquistas em sonhos de um mundo melhor. Logo começa o desmonte do estado de bem-estar social. O humanismo, como motor do desenvolvimento e do progresso, é substituído pelo modelo do consumo voraz. O consumo que é hoje o grande fundamentalismo. Esse, sim, é que é o grande fundamentalismo. As técnicas são implantadas nas sociedades e nos territórios a partir de uma política, hoje a política das empresas globais, amanhã a partir da política dos estados impulsionados pela nações. e ainda não. Ele está nańcl chopp. E aí seja, Se quiser o quarto, né? Quarto. Eu nunca pensei que se ia chegar lá. Queria dizer, no primeiro lugar, que eu me considero um intelectual outsider, coisa que é rara no Brasil, não pertenço a nenhum partido, não pertenço a nenhum grupo, inclusive grupo de intelectuais, não respondo a nenhum credo, não participo de qualquer militância.